Música Bem-vindos ao projeto Lã Social, nesse vídeo iremos falar sobre o Google Drive. O que é o Google Drive? O Google Drive é um serviço no qual podemos armazenar arquivos, como fotos, músicas, vídeos, filmes ou qualquer tipo de arquivo que quisermos. E tudo isso fica online, disponível na sua mão, para você poder acessar do seu celular a qualquer momento e a qualquer hora. Como acessar o Google Drive? Primeiramente, devemos procurar em nosso telefone celular o aplicativo do Google Drive. Neste meu caso aqui, o aplicativo desconta-se na pasta Google, agora Google Drive. Este é a tela inicial do Google Drive. Como colocar um arquivo na nuvem? Neste caso, existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira maneira seria você acessar o programa que gerencia os arquivos do teu telefone, no caso este meu aqui. Agora, iremos procurar o arquivo na qual você quer colocar na nuvem. Vou navegar pelas minhas pastas e localizar o arquivo. Neste meu caso, exemplo aqui. Agora, iremos clicar em cima do arquivo e escolher a opção enviar. Essa opção pode variar de acordo com o aparelho. Enviar. E agora, selecionaremos a opção Drive. Após isso, devemos preencher com o nome do arquivo, no primeiro campo. No segundo campo, devemos preencher a conta, na qual vai ser enviado o arquivo. E na terceira parte, qual é a pasta que vai ser salvo o arquivo. Aqui, deixarei padrão e clicarei na opção salvar. Na parte de baixo da tela. Aguardamos um pouquinho. E agora, o arquivo foi enviado para a nuvem, conforme vimos na tela do telefone. A segunda maneira de enviarmos um arquivo para a nuvem, é abrirmos o programa do Google Drive. Após o programa abrir, devemos clicar no botão de mais, na tela, na parte inferior da tela. Agora, devemos escolher a opção fazer upload. Aqui, vai ser a mesma coisa, né? Nós devemos navegar pelas opções do aparelho do telefone celular. E vamos procurar o arquivo na qual iremos enviar para a nuvem. No meu exemplo, a opção está aqui em download. E é um currículo que eu acabei de baixar. O currículo modelo. Clico aqui, clico na opção OK, na parte de baixo. E agora, espera um pouquinho. O arquivo está sendo upado para a nuvem. Pronto. O arquivo está na nuvem. E para podermos confirmar que o arquivo foi para a nuvem, foi para o nosso Google Drive, vamos na opção arquivo, na parte de baixo. Aqui está o nosso documento, já na nuvem. Como baixar um arquivo da nuvem, do seu Google Drive? Primeiramente, temos que ir na opção arquivo. Aqui aparecerá todos os seus arquivos que estão na nuvem. Neste exemplo, nós temos dois arquivos na nuvem. Nós temos o currículo modelo. E nós temos o arquivo socialismo.web. Vamos baixar para o nosso telefone celular o arquivo modelo de currículo. Clicaremos nos três pontinhos. Agora, descemos aqui um pouquinho e escolhemos a opção Download, para podermos baixar o arquivo no nosso celular. Caso apareça essa opção, temos que clicar na opção Permitir. Aguardamos um pouco e o arquivo é baixado para o seu aparelho, conforme vimos aqui agora. Para localizá-lo, nós temos que entrar no programa que gerencia os nossos arquivos. Isso vai variar de acordo com o celular, pois cada telefone celular tem o seu programa que gerencia os arquivos. Nesse caso, o nosso programa que gerencia os nossos arquivos é o Gerenciador de Arquivos. Vamos abrir ele. Vamos entrar nessa opção. Vamos navegar nas partes do telefone e escolhemos a opção Download. Agora, vimos que o arquivo foi baixado, com o nome de modelo de currículo preenchido .doc. Caso queremos visualizar esse arquivo, basta clicarmos no arquivo e esperar um pouquinho. Se você tem um arquivo do programa do Word, esse arquivo será aberto. Caso não tenha, não será aberto. Este é o nosso arquivo que baixamos da nossa nuvem do Google Drive. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Como compartilhar um arquivo da nuvem do seu Google Drive com um amigo ou com uma pessoa? Primeiramente, temos que entrar na opção Arquivos. Aqui aparecerá todos os seus arquivos que estão na nuvem. Vamos clicar nos três pontinhos. E agora escolheremos a opção Compartilhar. Nessa tela, devemos escrever o e-mail da pessoa que irá receber o arquivo que você quer compartilhar. Após digitar o e-mail, temos que clicar na parte de baixo e escrever uma mensagem. Na parte de baixo, para escrevermos uma mensagem, vou escrever aqui. Segue seu arquivo, como exemplo. Após isso, clicaremos no botão de enviar. Que é esse botão que parece com um aviãozinho. Quando clicar na opção de enviar, você acabará enviando esse arquivo para um amigo no seu e-mail. Vamos agora abrir nosso e-mail e checar se o arquivo foi compartilhado. Sim. Acabamos de observar que o arquivo foi compartilhado. Ele aparecerá aqui, na sua caixa de entrada. Uma observação, que esse e-mail chegará para a pessoa que você digitou o e-mail. No nosso caso, digitamos nosso próprio e-mail no campo de compartilhar. Então, o arquivo foi para o nosso e-mail. Porém, este arquivo, da nuvem que você compartilhou, irá para o e-mail da pessoa que você escolheu na hora de preencher o campo de compartilhamento. Como excluir um arquivo do Google Drive? Primeiramente, temos que escolher a opção arquivo. Agora, devemos escolher o arquivo que queremos excluir do nosso Google Drive, do nosso nuvem. Clicaremos nos três pontinhos. Nesse caso, eu vou estar excluindo o modelo de currículo preenchido. Agora, descemos aqui essa opçãozinha aqui embaixo e escolhemos a opção remover. Após isso, clicaremos na opção mover para a lixeira. Pronto. Acabamos de remover o arquivo do nosso Google Drive. Caso você se arrependa de ter excluído esse arquivo, você consegue recuperá-lo. Basta clicar nos três pontinhos, na parte superior. Escolher a opção lixeira. E aqui aparecerá o arquivo que você excluiu, ou os arquivos que você excluiu. Clique nos três pontinhos. E agora, clica na opção restaurar, para poder voltar o seu arquivo de volta à sua nuvem. Pronto. O arquivo saiu da lixeira. Se você voltar novamente, você perceberá que ele está aqui, na opção arquivos. Pronto. Você aprendeu a excluir um arquivo e a recuperar.